Salve, salve galera do BF Bora pra aquela velha trocação de tiros Mano, jogar esse mapa aqui no PS4 Parceiro, voltei no tempo que eu jogava com a galera no PS3, hein mano Tu é doido, mano, nunca joguei esse mapa aqui no PS4 Vai ser a primeira vez, hein Mas se prepara aí, viu galera, que a chinela vai cantar Bora lá, mano Bora cachorro Tem mala ali, ó Vai, 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 vai E aqui é raiz, hein, minha Sem negócio de visor termal, hein É na raça mesmo Acho que tem um mala aqui Tá cachorro, é doido Olha aí, mano Tem outro mala aí, velho Tem negócio de visor termal aqui não, viu mano É olho por olho e dente por dente Bora, bora, bora Tomara que a galera não esteja apelando aí Tu é doido, mano Esse mapa aqui eu só lembro do PS3, ó velho Nunca joguei esse mapa aqui no PS4 Não, oi, caramba É uma mala ali Bora, vem Foi seu erro Não estou aqui pra brincadeira Deu sorte, hein, seta Deu muita sorte esse cachorro, mano Isso, fica acamparando aí Tá aí, bem feito Bora, 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 bora Segura aí Opa, tá aqui Achei, 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 achei Vai comendo, mano Segura essa daí, velho Vem cá, cachorro Vem cá, desgraçado Se prepara Comigo, bicho, beca Levei, mano Levei, mano Tiberizinho, tiberizinho Rato, rápido Vai e vem o carro do som Ô, carro do som Fala da puta, velho Vai com o carro do som em tudo Vai com o carro do som em tudo Vai, 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 vai Opa, vai morrer, sério Eita, macho Tinha outro bandido bem aí Eu não vi, velho Ô, cachorro Vai levar uma facadinha, viu Bora, bora, bora Vem cá, cachorro Fui só pela sombra, viu, mano Opa, tem palo aí, ó Pode vir Seu cerruela Tá, desgraçado Jogou a granada, mano Bora, vou nascer aqui Eu tô preparado, pode vir Mala ali, mala ali, mala ali Quebrei, quebrei, quebrei Quebrei Tá, que pariu Pra botar a bazucada na ele Ele jogou primeiro, velho Quebra esse bicho aí, mano Isso, galera Bota pra vala Ó, mala ali Bota na conta do papa Vai morrer, inseto Eita, mano Tem mala vindo aqui atrás de mim Tem mala vindo aqui atrás de mim Onde é que vão me tocar aqui Vem cá, cachorro Vamos, segura essa daí, mano Um boi A caca tá inseto Um dia mesmo Não deu tempo pra puxar a pistola, velho Mano, a galera gostava muito desse mapa aqui Mas eu acho massa, mano Eu acho que a gente chama esse mapa aqui Eita Eu morri na Clemore Eita cachorro Também Sempre tem um mala ali tocado, mano Esse aí Eu nem vi esse cachorro ali Que ele tava Quebre esse bicho aí, velho Bora, mano Bora, mano Tô vendo dois aqui Deixa eu ver aquele ali Toma Se fodeu Campera, cachorro, de novo Te pega assim, tá bem Esses aqui camperam Eu dou mó rola pra pegar, mano Vê aqui Aqui, eu vou mais Aqui, eu vou mais pelo radar, hein O maluco ali Peguei minha patina, mano Cachorreia me matando Vai, mano Pula esse bagulho Lezado Vacilo, meu irmão Enxergando é nada Enxergando é nada, pilhete Aqui, cachorro Derrubei Eu tô com mala aqui, mano Pega, eu mato até um Que era quatro, mano É uma quadrilha aí, mano É Quero ver esses cachorros aí, mano Enxama esse mapa Eu gostei, mano Vou deixar ele salvo aqui Nos favoritos O cachorro correu pra cá, mano Enxergando nada Não tá inseto Eu tô de saco cheio Puta, que pariu, mano 3x0 pra esse cachorro, velho Bora, 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 bora Mano, bora Não passei a peixeira Nenhum na escuridão dessa Por que é que eu vou aqui, velho Aqui no mini mapa Tá falando que tem nenhum Mala aqui, né Tem que voltar pra lá, bicho Tem dois ali Tem dois ali, ó Vai, mano Vai, mano Vai, mano Tchau, tchau Tchau, tchau